Uma das principais funções do diretor executivo é lidar com problemas também. Nas últimas semanas, como você falou, tem muitas notícias polêmicas, inclusive, relacionadas ao Cristiúma, até de influência externa de um empresário chamado Genivaldo. Como vai ser o trato com isso, sobre essas notícias também que estão surgindo, com esses empresários que têm a roda no mundo do futebol? Como é que vai ser a sua posição em relação a isso? Empresário tem os bons e tem os ruins. Às vezes é um mal necessário, como o diretor executivo também é um mal necessário. Como tem muitas pessoas boas, tem muitos mal caráteres, em turno. Na profissão de vocês também tem, tá certo? Então, o que nós precisamos aqui? Lá fora é o blindado. Empresário de futebol é lá fora. Aqui dentro é só quem trabalha dentro do Cristiúma. Ah, eu sou amigo do presidente. Você não é amigo do presidente, você trabalha com futebol para fazer negócio. Se você é amigo do presidente, então você vai na casa do presidente. Aqui não vai ser a casa do presidente. Aqui o presidente comanda. Aqui é trabalho. Então, trabalho se faz dessa maneira. É compensamento. Se eu tiver errado, eu me corrijo do presidente. 100%. Entendeu? Então, se o cara quiser ser amigo do presidente, quer fazer churrasco para o presidente, vai fazer na casa do presidente. Aí ele já tem que ver. Aqui não tem empresário amigo. Nem amigo de Edson, nem ninguém. Entendeu? Porque esse negócio, quando o empresário começa a botar o pé dentro do clube, ele começa a criar os primeiros problemas dentro do clube. E o Cristiúma é muito maior de qualquer empresário ou qualquer pessoa que esteja dentro do departamento do futebol. Edson, como é que você vai fazer para separar agora o técnico do dirigente? E atitudes como técnico que você pode continuar usando e que novas atitudes você aprendeu nessa função aí lá com o seu amigo Maluf, enfim, que nos deixou aí de recrutar para hoje. Como é que você faz esse mix aí de uma função para outra, juntando uma ação agora diferente? Bom, eu aprendi com o meu mestre, o meu Andrade, né? Quando eu parei de jogar futebol, eu conheci o auxiliar dele. Ele falou, olha, ele não me chamava de Edson, ele me chamava de alemão. Alemão, aprende uma coisa, você corta o cordão umbilical do atleta. Você não é mais atleta. Agora você tem que ter a visão do técnico. A maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de falar com as pessoas é diferente. Eu como técnico, eu não gostava que o diretor executivo vinha e falasse para mim, vai colocar o Márcio, vai colocar, gera confusão. Então essas coisas eu jamais vou fazer com o técnico. Se eu estou assumindo uma posição de diretor executivo, então eu não vou ser mais técnico. Estou cortando o cordão umbilical de técnico. Pode até amanhã, se eu sair daqui para fora do país, é uma coisa. Mas aqui no país eu não quero. Eu não aceitei esse desafio porque eu tenho certeza que há poucos clubes do Brasil têm isso tudo que o Prisciúma tem. A torcida do Prisciúma tem. E isso nós precisamos resgatar. Isso não morreu. Só está adormecido. Mas não morreu. Então eu preciso acordar para saber que o Prisciúma é muito grande. E o atleta tem que entender isso. Ele tem que entender isso. Ele não é que simplesmente vim treinar, treinar se ganhar, ganhou. Ah, meu Deus, primeiramente a Deus e vamos levantar a cabeça. Não, isso aí não existe. Isso aí não é a conversa de um atleta profissional. Para quem sabe se expressar. Ele tem que saber, se você pergunta sobre o jogo, ele tem que saber o que é o jogo. Deus não está jogando. Vou dando um exemplo. Entendeu? Às vezes muitos me perguntaram, né? Mas, pô, se a pessoa é evangélica, cada um tem sua religião. Tu tem que respeitar a sua religião. Um é católico, outro é espírita. O outro, eu sou devolto ao Salto Carabaja. Se a pessoa não falar mais o Salto Carabaja, faz uma confusão comigo. Então, cada um nós temos que respeitar. Só que a religião aqui dentro chama-se esporte público de cima. Essa é a nossa religião. Então, lá fora, sem respeito. Agora, aqui dentro, é trabalho. Trabalhar bastante, sem respeitarem. E eu vou procurar mais de tudo. Procurar ouvir-os, mas também na hora que tiver que tomar a decisão, a própria sentença que vai tomar a decisão certa. Sempre, nunca daquela maneira de você querer prejudicar a pessoa por quem está querendo prejudicar ela. Entendeu? Vai sair, porque como a gente contrata, a gente demite. Técnico se contrata, se demite. Diretor executivo se contrata, se demite. Presidente não se demite. Então, nós temos que, as pessoas têm que aprender um pouco a respeitar mais o presidente. E cobrar das pessoas que trabalham no futebol, que são os atletas, que são as comissões técnicas, são o diretor executivo, o diretor de futebol. São essas pessoas que têm que ser cobradas também. Porque não fica muito fácil. Só um álbum é muito fácil de acertar. Vários álbuns ficam mais difíceis. Não sei se o senhor respondeu para a pergunta. Que avaliação você faz do atual elenco do Cristiano? Pode, desculpa, não. Que avaliação você faz do atual elenco do Cristiano? Olha, eu estou pegando agora, entendeu? Não tenho muito dado, mas eu como técnico, eu tenho a minha obrigação, quer dizer, eu é um ex-técnico, eu tenho a obrigação de saber a equipe. A equipe não é uma má equipe. Se você me diz assim, uma equipe na Série B que desconta. Até há pouco tempo, parece que não era a primeira colocada. O Juventude, você viu o jogo do Juventude, você viu o jogo do Juventude. O que o Juventude tem mais por cima? É líder. Entendeu? Então não adianta, o futebol é um momento. O momento que o segundo começo da competição foi muito ruim. Você não pode perder três jogos seguidos, dois dentro de casa, numa competição. Entendeu? É difícil. Mas o elenco tem todas as condições de dar a volta e eu tenho certeza que nós vamos dar a volta por cima e vamos buscar o nosso objetivo, que é subir para a Série A. Edson, e o Luiz Gatos Vim, que é um jovem, né, professor? E você, quando chegou aqui, como é que tu observa o trabalho dele? Você já conheceu ou não? Eu conheço o Luiz há muitos anos, não conheço pessoalmente, nunca falei com o Luiz. Mas como o Tepper, ele sempre fez um bom trabalho, né? Ele fez um bom trabalho no Lajadense, fez um bom trabalho no Caxias e um dos clubes que ele passou, ele sempre fez um bom trabalho, ele sempre dominou no esportivo também. Então, é um buri que tem muito para crescer, né, e eu espero que ele seja um novo Edson Gaúcho. Eu cheguei em 2002 aqui, eu tinha trabalhado no Caxias em 2001, olha a coincidência. Nós, eu estava para subir quando os caras me tiraram, né, e agora o Luiz veio para cá em 2017 e vai ser mais um gaúcho subindo para a Série A com certeza. E agora o Luiz, olha a coincidência.